Olha aqui no momento uma grande confusão, uma grande confusão em frente ao Deike. Põe imagens pra mim, põe a imagem da confusão. Nós estamos ao vivo, a polícia. Mas me dá a imagem da confusão, a polícia vai invadir. Tá horrível a imagem. A imagem, você agora sim, já tá tudo arrebentado numa reintegração de posse. A polícia, olha aí. Bomba de efeito moral, também bala de borracha. Vai vendo se tem pessoas feridas. Já tem cinco presos. Cinco presos. E cinquenta... Olha aqui, a Fernanda Burger tá no meio da confusão. Põe a imagem lá, meu filho. Tá com medo de entrar no rolo? Vamos lá. A Fernanda Burger tá lá dentro. Eu tenho informações com a repórter Fernanda Burger. Olha, Marcelo, a confusão aqui continua. Ela começou às duas horas da tarde. E não parou. Os moradores continuam jogando pedras. Que estão residando com gavos de borracha. Um policial já ficou ferido na cadeia. Tá dando pra ver com a tela dividida. Tira esse pé de parado. Tá dando pra entender nada na Fernanda Burger. Não tá dando pra entender. Vamos estabilizar o sinal dela. Nesse momento, a tropa vai entrando. Me dá a imagem. Me dá a imagem de cima. Olha aqui, eles vão... Você vai vendo, olha aí, os policiais... Olha aí, dois presos, reparam. Eu falei que tinham cinco. Você tá vendo aí dois. Você vai acompanhando uma reintegração de posse... Uma reintegração de posse na Avenida Zaknak. Pra você que tá aí, pra você entender. Ela fica... Olha o medo das pessoas. Ela fica... Ela fica perto do DEIQ. Perto do Center Norte. Numa área vital. Onde era, pra que você entenda, o antigo Carandiru. Por trás do antigo Carandiru. Bem ali do lado. O juiz... A justiça. Olha aí. Olha, metralhadora. Pera aí. Isso é uma 9 milímetros, meu amigo. Vai com calma. Vai com calma. Aí tem... Olha aí. Repara. Bomba de efeito moral. Vai entrando. Vai entrando. Tá apontando pra mim? Por quê, ô? Olha aí, fogo. Pensei a prisão. Os molhadores começam a tocar fogo. Pensei a prisão. Se eu tiver o comandante Hamilton, me avisa. Por favor. E é um silêncio. Você vai... Eu tenho informações com o comandante Hamilton. Sobrevoando a região do Campo de Marte, que fica do lado, bem do lado aqui do antigo Carandiru, na Zakinaki. Lá embaixo tem muita confusão. O helicóptero da polícia estava circulando agora. Vai voltar de novo. Eu vou circular, Marcelo. Pra gente chegar de um outro ângulo, você vai ter uma imagem aqui de cima, uma planta do que está acontecendo. Eles estão na parte de cima, atiram pedra nos policiais e a resposta são os policiais atirando bombas de gás na Clima Eugênio, Marcelo. Olha aí, criança, olha aí as crianças. Comandante Hamilton, não tem planta nenhuma. A planta pegou fogo. Olha aí. Crianças no meio. Quando a justiça, quando a justiça, né, manda ter uma reintegração de posse, tudo bem, mas tem que mandar na frente assistente social, tem que mandar na frente uma turma pra contemporizar. Mandar um oficial de justiça e a força não resolve. Ninguém mora num terreno ali porque quer. A pessoa mora que não tem por onde morar. Correto, se a Fernanda Buga tiver reestabelecido, o sinal me avisa, hein. Repara, já tem ali algumas casas que as pessoas construam. Olha aí. Criança, abre no vídeo a criança. Abre no vídeo a criança. Olha aí, duas crianças. Olha lá. O outro perdeu a sandalinha. Olha aí, a mãe desesperada, levando. Olha a senhora, no meio desse fogaréu. O que é? O que está acontecendo aqui, senhora? Olha aí. O que está acontecendo, senhora? Pegando ali o morro ali, os barracos no morro. Eu tenho que pegar a criança na creche, moro aqui, não dá nem pra passar. A senhora mora aqui na comunidade? Moro, mas como é que eu vou entrar agora aqui com essa bagunça assim? Até pra eu levar um tiro e a criança também. A senhora sabe o que está acontecendo aqui? É porque apanharam. Pegaram ali o morro pra morrer. Olha aí, olha o tiro, olha o tiro. Sai daí, meta, senhora. Abre no vídeo. Abre o vídeo. Abre o vídeo. Você vai entrando comigo. Eu e você no nosso Cidade Alerta. Aqui você entra juntinho comigo. Lá vou eu. Só que eu e você assistimos de longe. Mas a Fernanda Burger está lá. Cadê a Fernanda Burger? Você vai vendo. Vamos partir pra dentro. Olha lá. Olha lá. Estão jogando pedra. Pedra. Olha lá. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Você repara. Tem uma rede. Abre no vídeo pra mim, por favor. Tem uma rede de proteção. E esse homem de trás, olha aí, que tem uma mochila. Ele é o atilador de bomba. Ele fica protegido. Ele também não podia jogar futebol americano. Mas, infelizmente, o ofício dele é jogar bomba na população. Que ofício, hein? Eles podiam ver que está jogando bomba na população nessa hora. Podiam estar atrás de vagabundo que está matando os companheiros dele. Eles poderiam entrar atrás dos bandidos que estão amedrontando São Paulo, não. Aí, a justiça, nessa hora, pega esse monte de polícia, pra ver de estar nos protegendo, pra pegar um terreno que pode ser feito a qualquer hora. Olha aí. Uma nove milímetros, o que está andando de costas. Você imagina se sai um tiro, a lambança tá feita. Concorda comigo? Não é possível que no momento em que São Paulo está sob uma chuva de balas, onde nós temos, desde junho, quase 1.200 assassinatos, em 28 dias, a menos de um mês, 270 corpos sangrando na porta do governo, sangrando na porta da justiça, alguém mande fazer reintegração de posse nesse momento. Como se isso não pudesse esperar, olha aí, fogo podendo se alastrar pras casas, fogo podendo se alastrar pras casas, as pessoas. Tem um monte, olha, eu vi, eu vi aqui, olha lá, os caras tão jogando uma água ali, sei lá, gasolina, hein? Aquilo não é água não, hein? Eles tão jogando gasolina em cima do carro, vai que seja. Vai vendo, você vai acompanhando no nosso Cidade Alerta. Repara, eu tenho informações agora com um sinal melhor, com a repórter Fernanda Burger. Oi, Marcelo, nós continuamos aqui na Avenida Zarkinast, uma interessante Avenida da Zona Norte, que está completamente bloqueada, ela acabou, na verdade, de ser parcialmente liberada em um dos sentidos, já que o trânsito é imenso, mas a confusão ainda não terminou, Marcelo. Os policiais continuam a posto, agora há pouco, há poucos minutos, mais moradores atacaram pedras, fontes policiais, que revivaram com balas de borracha e também com bombas de gás lacrimogêneas. Há cerca de poucos minutos isso aconteceu, então a confusão voltou, que começou às duas da tarde, e tudo isso, Marcelo, porque cerca de 400 pessoas começaram a montar barracos em um terreno que fica bem do lado aqui dos prédios do Singapura. Esse terreno, de acordo com a Prefeitura, ele não pode ser ocupado, porque ele está contaminado com gás nem sangue, já que aqui funcionava o lixão. Por isso que a Prefeitura determina a retomada de péssimo desse terreno. Previmos a confusão, Marcelo. Não, peraí, 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 corta, 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 corta aqui, corta só um instante, Fernanda, só um minuto, olha o flagrante, olha, tira o azulzinho, tira o azulzinho, olha o flagrante, sai da frente aí, ô, tá me atrapalhando o meu trabalho aí, ô, Perny. Olha lá, vai vendo no chão, olha lá, você tá vendo, olha, tá recarregando, recarregando, aquilo ali, salvo engano meu, é bala de borracha, você vai vendo, é a mesma bala de borracha, olha lá, e bomba de gás lacrimogêneo, você viu, você viu a PM carregando, por quê? O policial, olha lá, olha a bomba, olha, vê se é possível, olha a população lá, sacoada, um monte de moleque com negócio de PCC na cabeça lá, que eles enrolam lá, a camisa, deixa eu explicar uma coisa, a pergunta que eu te faço é, este é o momento, este é o momento de usar quase 100 homens da polícia militar pra fazer uma reintegração de tosse? Repara, olha ali, tem um negócio ali no meio, hein, me dá direito no vídeo, peraí, abre no direito no vídeo do Hamilton, abre o Hamilton, não adianta, com lente nervosa não adianta, me deixa lá, me deixa lá com o Hamilton que tem alguma coisa ali no chão, eu tenho informações com o comandante, é fogo que eles vão pôr, não é Hamilton, hein Hamilton? Exatamente Marcelo, colocaram o lixo, exatamente Marcelo, olha aí, você vai vendo com o comandante Hamilton, e o seu, fiel escudeiro, o lente nervosa, olha, olha aí, olha aí, o coquetel molotov, hein, olha o moleque na mão, se aquilo não é pra fazer coquetel molotov, eu mudo, olha lá, repara, vai vendo, vai, olha lá, olha lá, já botando gasolina dentro, ele vai botar o pano, criança, olha lá, mocinha, olha lá, tá boa de arrumar um serviço também essa aí, hein, vai vendo, olha lá, tá enfiando aquilo, tem gasolina dentro, eles vão colocar fogo no pavio e tacar pra cima da polícia, olha lá, olha lá, vai vendo, ameaçou jogar, fica nele, fica nele, vai vendo, pegou pedra, olha lá, tá enfiando, não, pegou um pedacinho de ferro pra enfiar, vai vendo, vai vendo, se ele não tá fazendo um coquetel, eu vou contar uma história, o ser humano tem uma capacidade pra aprender besteira, e pra ele, quando ele tocar fogo, se ele soubesse, se ele não tem prática, aquilo ali, pra estourar a arma, cara dele, vai ser dois palitos, não vai dar nem pra ele pensar, repara, qual que tá lá, tá enrolando pra fazer uma tochinha, o que que é, qual é a mecânica disso, ele acende a fazenda ali, quando ele acende, fica aquele pavio grande, ele lança, quando a gasolina explode, porque a garrafa quebra, pega naquele fogo, aí, ele preparando pra jogar em cima da polícia militar, vai vendo, olha lá, acendeu, faz foco, faz foco, acendeu, vai vendo, ele vai jogar na polícia militar, olha lá, jogando a gasolina agora, chegou a gasolina, repara, olha, ele vai colocando, você viu a polícia carregando, a polícia carregando, bala de borracha, você viu jogando, bomba, bomba de efeito moral, e agora, ele começa, ele vai se esconder, esse é malandro, isso daí eu vou te contar, tá mais rodado do que pneu de caminhão, isso é ligeiro, vai que ele vai jogar ali com um helicóptero, ele tá, vai atrás dele, vai atrás dele, vai atrás dele, isso, olha aí, outro já na manga, aqui outro na direita, olha outro, são várias imagens do nosso Cidade Alerta, nesse momento, nesse momento, nós já temos cinco presos, e parece que tem uma pessoa intoxicada, uma pessoa intoxicada, eu tenho informações com o comandante Hamilton. Pois é, Marcelo, nós estamos acompanhando um grupo agora, só que tem vários grupos, a polícia está em outro ponto, aqui nessa rua que nós estamos agora, tem vários policiais, um pouco mais à frente, aqui nós estamos acompanhando esse grupo, a impressão que nós temos aqui, Marcelo, não sei se eles estão assistindo, enfim, parece que fizeram sinalizar o helicóptero, agora lá embaixo, Marcelo, colocaram várias barreiras, colocaram fogo também, tem uma lixeira que foi tombada, mostra, 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 vai falando e mostrando, mostra comandante, dá, dá ordem pro seu escudeiro, dá ordem pro seu escudeiro, olha aí, aquela hora que a gente estava mostrando, olha lá, já tocou fogo, derrubaram a caçamba, eu tenho um eco, eu falo e o eco fala junto comigo, vai vendo, derrubaram a caçamba, derrubaram a caçamba, me dá a imagem dos presos, eu tenho imagem dos presos, eu quero imagem dos presos, eu tenho imagem dos presos, me dá, me dá o fogo, me dá o fogo do outro lado, vamos meninos, vocês estão lentos, você vai acompanhar, aí, você vai acompanhando, é a tropa entrando por outro lado, repara, me dá a imagem de baixo, me dá a imagem de cima, vai vendo, olha, o, o trator já está, olha lá, o cara atirando do meio da mata, abre, 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 abre no tiro, repara, olha eles com pedra, olha o outro com duas garrafas, quanto que é, olha lá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui, fala comigo, Eu chego aqui, vem cá, meu filho. Vem cá aqui. Vem cá, vem cá. Chega aqui, chega aqui. Chega, vem, vem, vem. Vem. Tu vai entrar em cana, ao vivo e acorda. Olha lá, atirando. Atirando não é possível. Eu vou falar. Eu fico aqui falando, brincando, não sei o que, mas eu vou te falar. É uma tristeza a gente ver isso. É uma tristeza. E por que é uma tristeza? É uma tristeza porque isso não é hora de reintegração de posse. Ou, se porventura o terreno tá contaminado, como diz, arruma um outro terreno ali perto. Que terreno é o que não falta? Desloca as famílias pra ali e aí, olha lá, vai entrando. Abre no vídeo, abre no vídeo. Abre no vídeo. Vai acompanhando. Você acompanha. É de baixo, é de cima. Mas o cinegrafista agora ficou com medo. Ficou com medo. Olha lá. Moça, segunda vez que eu vejo a senhora com essa criança nessa janela. Daqui a pouco a senhora vai arrumar uma nova. Olha lá. As criancinhas são recolhidas. Às pressas, você vai acompanhando ao vivo. Aqui no nosso... Vai avançando, hein? A tropa avançando. Repara isso. Do lado esquerdo, você tá vendo? É a área contaminada. Levaram o cachorro pra morder as pessoas. Só tem gente humilde aí. Só tem gente que não tem coitadinha nem onde cair. Não tem onde cair. Tem que ter o mínimo de... Enquanto isso, olha aí. Tocando fogo, ok. Pode ser... Primeiro, não era um terreno particular da prefeitura. Segundo, a prefeitura podia ter arrumado um outro lugar. Agora, pergunta assim pra mim. Marcelo, onde está o prefeito Gilberto Kassab? E eu vou dizer, ele está, meu senhor. Ele está, minha senhora. Ele está, meu amigo e minha amiga. Ele está em Paris. Com o dinheiro do nosso imposto. Foi lá tratar de uma feira que vai ser em 2020. Que ele podia bem ter deixado pro Haddad. Aí, olha aí. O que que faz com essa criancinha que vem aí no vídeo com esse moço? Bota a criancinha hoje pra dormir ontem, prefeito? O senhor que está bebendo e comendo as minhas custas. E as suas custas, não. A minha é de minha. Olha aí, os dois presos. Abre, 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 abre. Abre no preso. Abre na árvore. Abre no morto. Vai, vai. Cadê? Cadê os presos? Olha, os caras vão entrando. Eles estão cercando tudo nesse momento. Nesse momento estão cercando. Já tem gente em cima no topo, ó. Me dá, me dá na direita. Me dá na direita. Me dá a imagem do outro. Difícil. Olha aí. Já tem em cima. Não, me dá em cima, meu filho. Me dá a imagem de cima do comandante Hamilton agora. Olha aí. Já tem policiais em cima e eu tenho informações. Com a repórter Fernanda Burger. Marcelo, no Milder, está confusão. Um policial militar foi ferido na cabeça. Ele foi levado para o pronto-socorro. Informação que a gente tem que ele teve um profundo forte na festa. Ele levou quatro pontos. Essa confusão começou por volta de duas horas da tarde. Muitos moradores que estavam acampados aqui nesse terreno e também moradores desse Timbapura, desses prédios que ficam bem ao lado, começaram a enfrentar os guardas civis metropolitanos que foram os que primeiros chegaram para essa reintegração. A polícia militar foi chamada e nesse momento mais de 100 homens cercam toda essa comunidade. Marcelo.